Final de semana chegando, desentoco o foguete O cabelo tá na régua e a nota de cena pra cá é enfeite Bairros compartilhando nosso vídeo no Face As novinhas ficam loucas com a voz e o talento que eu mostro na Zed Então vamo pro GT, a tal da 17 Se lá não tiver pegando, vamo pro Mandela que a noite promete Então chama as gatona, seleciona as mais nave Antigamente era foda, agora eu escolho qual vou pro abate Então joga a bunda no pau Então joga a bunda no pau Cê tá num baile de favelagem Joga a bunda no pau Então joga a bunda no pau Aí o muniz puxa aquela Na gravação é uma DJ fininha, certo? No beat é o Celso aí, fechadão com o menor, fechadão aí com o TH, certo? Só de quebrada E na minha mente só vejo maldade, no meu coração só sinto maldade Peço pra Deus me guiar pra bem longe dessas cabeiragens Hoje eu paro, penso e reflito com o fim Dinheiro e mato é amigo Quando eu mais precisei, eu preciso, ninguém tá comigo E a vida da amor, ela vem me instruindo e com ela acabei aprendendo também Que pra nós elas vale a PP, que pra ela nóis vale uma nota de 100 Que pra nós elas vale a PP, que pra ela nóis vale uma nota de 100 Vai e vem, vem e vai, vai e vem, vem e vai Só quem gosta de dinheiro, oi levanta e corre atrás Sabe por quê? Sabe por quê? Só consciente, ó Pra todos os parceiros que se encontram lá Obrigado E aí, meu bom, como que tá desse lado? Me diz aí, aliado Sei que tu não tá legal, mas vai ter que seguir Responde aí Se chegou todos meus maços Sei que não entra um abraço Mas se eu pudesse evitar, você estava aqui Quem sou eu pra julgar? Pois também sou pecador Mas ela te avisou Que se ficasse no crime, cê ia voltar Não botou fé nas revelações do pastor Hoje ela chorou Por de novo tá te visitando aí nesse lugar Queria te buscar e acabar o sofrimento Mas não posso e lamento Provar às vezes não te impedindo de continuar Mas é foda dinheiro, ilusão de momento Apodrece por dentro Deixa cego e às vezes mudar o modo de pensar E aí, meu bom, como que tá desse lado? Me diz aí, aliado Sei que tu não tá legal, mas vai ter que seguir Responde aí Se chegou todos seus maços Sei que não entra um abraço Mas se eu pudesse evitar, você estava aqui Mas se eu pudesse evitar Tá ligado? Bota a cara